Presença de Luz Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sobre o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque te transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade de seus entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a Divina Providência te atribuiu, nunca experimentarás cansaço ou desengano, porque o trabalho te fará fonte de alegria na alegria de ser útil, Se aplicares amor nos recursos verbais que a Eterna Sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque as tuas palavras se transformarão em clarão e bênção, naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde quer que estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do Universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Por Chico Xavier